Se você for muito abraçado, você vai cair nesse golpe. Se você não conhecer mais internet, você vai cair nesse golpe. Pelo mesmo preço de uma pizza. Você compra a caixa e se surpreende com o que ganha. São produtos do estoque da Amazon que não foram reclamados e todo ano eles fazem a queima de estoque. iPhones, MacBooks, AirPods e Apple Watch novinhos pra você. Clique em Saiba Mais e garanta a sua. Se você for muito inocente, conhecer nada de internet e ainda acreditar em Papai Noel, acreditando em coisas desse tipo, você vai cair nesse golpe. O máximo que talvez você receba é um reloginho de R$2,50 e R$5,00. Você vai pagar um preço alto pra caramba pra você receber um reloginho de R$2,50 a R$5,00. Não vale a pena não. O máximo que você pode acontecer de receber, sim receber, é isso. Tá ok? Mas geralmente isso aí, dependendo da situação, eles nem mandam nada pra você. Isso aí simplesmente é golpe. Se você comprou no boleto ou no Pixa, então, meu amigo, você tem que procurar um advogado, procurar Procor, você vai ter mais dor de cabeça. Se for no cartão de crédito, é só ir lá, ligar pra eles e falar que você não reconhece a compra e não foi você que fez e acabou. Eles vão cancelar o seu cartão, vão emitir um novo cartão, vão cancelar aquela compra e tá tudo bem. Ah é, se inscreva no canal e ative o sininho pra você ficar sabendo de mais informações e você evitar umas coisas dessas, tá bom?